Nesse vídeo eu vou te mostrar a como fazer os puzzles das mariposas do apartamento M, a senha do cofre do Hotel Jacks, o cadeado da recepção do hospital, o posto das enfermeiras, a sala de exames de raio-x e os puzzles do escritório do diretor em Silent Hill 2 Remake. Eu sou o Naruto EBS e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Foi. Portão. Save. A segunda parte. A segunda parte. 4, 37, 12 9, 2, 4, 5, 7, 1 E galera, se inscrevam para não perderem os próximos vídeos de dicas e tutoriais, deixem um like e muito obrigado por vocês terem assistido ao meu vídeo, fiquem todos com Deus e até a próxima, valeu!